E olha só, presta atenção, lembra daquele caso que a gente falou ontem sobre o sequestro de um empresário que a mulher dele havia sido liberada e ele ainda não havia sido localizado? Pois é, depois de ficar dois dias nas mãos de bandidos, o músico e empresário de São Simão foi libertado pelos sequestradores nesta madrugada. Inclusive a nossa equipe acompanhou o trabalho da polícia bem de perto e os PMs conseguiram encontrar o local que foi usado como cativeiro. Me dá as imagens, me dá as imagens no momento que a repórter Ludmila Osório acompanha os policiais. Este é o momento, sabe o som aí, vamos acompanhar. Estão seguindo pela estrada de terra que leva até o sítio, nos locais usados pelos criminosos. Olha só, a nossa equipe de madrugada acompanhando todo o trabalho da polícia civil e das imagens novamente. É o momento em que a Ludmila e o nosso cinegrafista estavam atrás da viatura. Olha só, a viatura já indo para o local onde esse empresário foi mantido refém aí por dois dias. A Ludmila, a nossa repórter policial, acompanhou tudo de perto e agora eu vou chamar a reportagem completa. Balança! Agora há uma e meia, os policiais estão seguindo pela estrada de terra. Nossa, por favor, só um oi, só um oi, só ouvir a voz dele, por favor. Ele está no cativírio, ele está bem, ele está bem. Como que eu vou saber se ele está bem se eu não ouvir a voz dele? Eu vou ter um telefone para ele, se eu falar com ele. 24 horas depois da ligação, o empresário era libertado pelos bandidos. Estava desidratado e por isso precisou ser levado para a Santa Casa. Durante toda a noite, policiais civis e militares fizeram a segurança na porta do hospital. A polícia começava a procurar pelos criminosos. O destino dessa viatura era o local do possível cativeiro. Agora há uma e meia, os policiais entraram em uma estrada de terra que leva até o sítio que era usado pelos criminosos. É um local de difícil acesso. Daqui a pouco você vai ver como terminou a ação para encontrar os bandidos. 48 horas depois do início do sequestro. Tudo começou no sábado à noite. O empresário deixava o sítio onde a família passa os finais de semana. Ele seguia para casa com a esposa e no meio do caminho caiu numa emboscada. A estrada estava bloqueada com troncos de eucalipto. O empresário desceu para liberar o trecho e foi abordado pelos criminosos. A esposa de Rafael foi libertada logo em seguida numa rodovia da região. Os criminosos seguiram com a caminhonete para a zona rural e atearam fogo no veículo. O empresário foi levado pelos bandidos e só no dia seguinte os sequestradores entraram em contato com a família por telefone. A Record TV teve acesso à conversa entre os criminosos e a família do empresário. A todo momento os sequestradores exigiam a quantia de 2 milhões de reais. Ela toma remédio fortíssimo, moço. Vai dar um treco nela, pelo amor de Deus, moço. Moço, pelo amor de Deus. Não tem como a gente arrumar dinheiro hoje, não tem banco aberto. Amanhã a gente vai ter que arrumar esse dinheiro. Amanhã eu vou no frango, você vai falar com o frango, entendeu? Certo. 2 milhões que nós quer. O que você está falando? Agora veja a movimentação da polícia para encontrar os bandidos. O sítio, que pode ter sido usado como cativeiro, fica perto de onde o empresário foi rendido. Durante a ação da polícia, um homem que estava na propriedade e, segundo a polícia, seria um dos suspeitos, acabou baleado. Nesse momento, policiais militares estão chegando aqui no local. É uma área bem escura e de difícil acesso. Por isso, eles estão pulando essa cerca de madeira. Lá embaixo, a gente vê mais movimentação de outros policiais civis e militares. Socorristas do SAMU foram chamados. Agora, uma ambulância do SAMU chegando no local. E atrás, vem mais viaturas da polícia militar. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da propriedade. O pai dele chegou no local perto das duas horas da madrugada. Eu queria saber. O senhor veio para saber do filho do senhor? Isso, isso. Eu sou um lutador, sabe? Ele ficou aí hoje o dia todo? Então, eu estive aqui até a hora que eu estava trabalhando. Ele estava assim, porque tem os bois fechados aí, sabe? Durante a tarde ele estava aqui? Estava. O senhor soube do envolvimento dele com alguma coisa? Não, não soube. Por Deus do céu, não soube. A gente não esconde, eu não sei de nada. Até levaram meu carro para lá, lá para cima. Aí eu vim com o outro filho meu. Aí o senhor vai saber o que aconteceu? Isso, isso. Eu posso? Pode, pode ir lá. Muito obrigado. Segundo a polícia, pelo menos três criminosos estão envolvidos no caso. E a investigação agora é para tentar identificar todos os envolvidos. Rafael tem 33 anos, é músico, tem uma banda com uns amigos e se apresenta em bares e restaurantes de São Simão. Rafael também é sócio administrador da empresa da família, Madeireira Jusciane, localizada no Distrito Industrial de São Simão. A suspeita é que os bandidos libertaram o empresário sem o pagamento de resgate, porque perceberam que estavam perto de serem presos. Olha só, coloca um trecho para mim novamente da conversa do criminoso, do sequestrador e da tia desse empresário. Olha o desespero, ele pedindo dois milhões de reais, coloca para mim novamente no ponto aí para a gente poder acompanhar. Foram momentos de desespero para os parentes deste empresário que sofreram uma certa pressão deste criminoso pedindo resgate. Só liberaria este empresário se pagasse a quantia de dois milhões de reais. E a tia, preocupada com a mãe deste empresário, a mãe que toma remédios, queria saber mais informações do filho. E a tia tentando buscar, pegar mais informações com este criminoso que estava arredido e que queria dois milhões de reais. Solta aí, vamos lá. O áudio registra os momentos de terror vividos pelo empresário. Olha só, ela que queria saber se ele estava vivo e o criminoso resistia em dizer se estava ou não. Mas graças ao trabalho da polícia militar e polícia civil que conseguiram chegar neste local que a nossa competente Ludmila Osório mostrou aqui para a gente durante a reportagem. Quero também parabenizar o nosso cinegrafista Leonor Fernandes por essas imagens exclusivas que só a Record TV tem. Nós estamos mostrando em primeira mão aqui no Balanço Geral. Eu quero colocar mais um trechinho dessa reportagem, principalmente no momento em que a Ludmila, ela, depois de chegar até essa propriedade, ela está junto com os militares. Os militares que eles entram por uma porteira e a nossa repórter está lá, está lá acompanhando todo o trajeto dos policiais para chegar até esse local. E mais um detalhe, durante o trabalho da polícia um criminoso acabou morrendo. Então tem como a gente colocar esse trechinho? Esse trecho em que a Ludmila está com os policiais militares, eles que estão já na propriedade. Olha lá, vamos acompanhar. Esse seria um dos suspeitos, acabou baleado. Nesse momento, policiais militares estão chegando aqui no local. É uma área bem escura e de difícil acesso. Mas por isso, eles estão pulando essa cerca de madeira. Lá embaixo, a gente vê mais movimentação de outros policiais civis e militares. Sucu! E olha só, a equipe da Record acompanhou toda a equipe durante toda a madrugada. Essas imagens que você acabou de acompanhar, a nossa equipe estava junto com os militares por volta de uma e meia da madrugada. Ainda bem que este empresário foi libertado. Só que ainda tem perguntas sem respostas, porque o restante do bando conseguiu fugir. Um acabou morrendo durante a ação policial. Qual realmente seria o motivo desse sequestro? É claro que nós acompanhamos na reportagem da Ludmila Osório que eles queriam dinheiro. Mas como eles conseguiram ter informações a ponto de sequestrar este rapaz que é músico, vem de família, que atua na área rural, tem empresas. É isso que a gente também quer saber. E vamos chamar agora, aqui ao vivo, o nosso Guilherme Campos, que está posicionado e vai dar mais detalhes para a gente. O Gui, uma boa tarde para você. Tem mais informações sobre este caso? Uma boa tarde mais uma vez. Vamos lá, Márcia. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Nós estamos na delegacia de São Simão. O empresário saiu daqui agora há pouco. Ele teve alta da Santa Casa. Depois de ter sido libertado, foi levado para a Santa Casa porque estava desidratado. E ele veio hoje de manhã aqui para a delegacia de São Simão. Ele chegou aqui por volta das 9 horas da manhã junto com a família. E aí esse depoimento começou por volta das 9 horas da manhã e terminou agora há pouco. O depoimento durou quase 3 horas aqui na delegacia de São Simão. Nós estávamos aqui esperando o momento da saída desse empresário. A gente queria ouvir esse empresário, mas os policiais pediram para toda a imprensa sair aqui da delegacia. O portão foi fechado. E aí esse empresário saiu aqui de carro com a família. A gente conseguiu fazer apenas imagens do momento em que o empresário saiu aqui da delegacia junto com o pai e outros parentes. Eles também estavam com advogados que prestam apoio para a família nesse momento. Márcia, o que a gente pode falar é o seguinte. Dá uma olhada naquele carro. Vamos chegar mais perto. Esse veículo está aqui no pátio da delegacia de São Simão. Tem até alguns cartazes aqui, não mexer, reservado para a perícia. Esse carro é do homem que foi morto durante a troca de tiros com a polícia. Daqui a pouco a gente vai explicar como a polícia chegou até o sítio desse homem. O delegado que está nesse caso, que ouviu o empresário, não vai dar entrevista, mas ele passou algumas informações. Então esse veículo foi apreendido pela polícia no sítio desse homem que foi morto. Um homem que é chamado de José Marcos Rodrigues e ele é conhecido como Chuvanada. Um homem muito conhecido aqui em São Simão, um homem de 38 anos, passagens pela polícia por furto na zona rural. Esse carro foi apreendido lá no sítio depois dessa troca de tiros e o empresário reconheceu esse carro. Então esse carro pode ter sido usado para sequestrar esse empresário no final de semana, no sábado, quando esse empresário saía de um sítio com a esposa e aí foi vítima de uma emboscada. Na estrada foram colocados alguns troncos de eucalipto. O empresário saiu da caminhonete para tirar esses obstáculos. Foi quando nesse momento os sequestradores chegaram todos encapuzados. Você vai acompanhar também daqui a pouco a entrevista do guarda civil, que vai falar sobre como foi o momento que encontrou a mulher. Porque depois que o casal foi sequestrado, horas depois, a mulher foi libertada e foi encontrada por uma equipe da guarda civil. Agora, Márcia, a pergunta que ficou no ar é como a polícia chegou até o sítio desse homem conhecido como Chuvanada, aqui em São Simão. Então a informação que a gente conseguiu apurar é o seguinte, um aparelho telefone que ligava para a família para pedir resgate é desse homem que foi morto pela polícia. Então foi aí que começou a investigação. Depois que a caminhonete desse empresário foi queimada, a polícia começou a investigação, sequestradores começaram a ligar para pedir dinheiro, 2 milhões de reais. Foi o que disse também a namorada desse empresário. Logo depois que os empresários abordaram o casal, ela disse que eles disseram que queriam só dinheiro, 2 milhões de reais, e não queriam nada com ela. Ela foi libertada. Esse homem ficou no poder desses sequestradores aí desde a madrugada de sábado para domingo. Então a polícia começou a investigar, recebeu a informação, conseguiu a informação que o aparelho desse homem que ligava para a família para pedir o resgate de 2 milhões de reais. E aí ontem, depois que esse homem foi libertado, por volta das 9 horas da manhã, os policiais foram até esse sítio desse homem conhecido como Chuvanada. Ele recebeu a polícia a tiros e a polícia revidou. A informação que está no boletim de ocorrência é que ele disparou pelo menos 3 vezes contra os policiais. Esse homem acabou morto. E agora a polícia investiga para chegar até outros sequestradores. Porque é claro que esse homem não estava envolvido sozinho nesse sequestro. Então a polícia está investigando. O empresário já prestou depoimento aqui na delegacia de São Simão. O depoimento durou mais de 3 horas. Ele chegou aqui por volta das 9 horas da manhã e já foi embora. A polícia vai continuar ouvindo mais pessoas envolvidas nesse caso. Vamos acompanhar então agora, Márcia, a entrevista do comandante aqui da Guarda Civil, a equipe da Guarda Civil que encontrou a mulher que estava junto com o empresário. Ela deu detalhes como foi a abordagem, o que eles falavam. Ela disse que não deu para identificar ninguém. Todos estavam encapuzados. Vamos acompanhar então o que disse o comandante da Guarda Civil aqui de São Simão. Olha só. Logo que a gente recebeu aí o pedido de apoio, a guarda municipal com a minha guarnição já se deslocou até o sítio da família para pegar algumas informações. E lá o pessoal passou algumas informações de onde eles poderiam estar. E aí a gente começou as buscas ali nas imediações do sítio. E voltando para a cidade, a gente pegou a pista sentido São Simão, que é a pista de Santa Rosa-São Simão. E logo que a gente desceu, andando aí mais ou menos um quilômetro, a gente já se deparou com a vítima no meio da pista. No meio da pista já paramos imediatamente. Ela estava bem assustada. Inclusive, quando a gente parou a viatura, ela chegou até a cair na pista, pensando que seriam os miliantes que estavam voltando para pegar ela de novo. Aí a gente acalmou ela, falou que se tratava da guarda municipal, que ela estava para ela ficar tranquila. E aí depois de uns minutinhos que ela já estava mais calma, ela falou que realmente se tratava de um sequestro, que o pessoal queria dinheiro, que até na segunda-feira entraria em contato, ela citou o valor de dois milhões, que o pessoal iria pedir esse valor. E aí logo a gente já pediu o apoio da polícia militar, o pessoal já chegou rapidamente, prestamos lá os devidos socorros para ela. E depois continuamos as buscas pelo Rafael, que infelizmente naquela noite não foi possível encontrar. Quando vocês ficaram sabendo que o casal tinha sido sequestrado, a família que não tem contato com vocês, o que a família falou? A família já tinha recebido uma ligação dos criminosos? Não, ela não tinha ligação dos criminosos. Como a família conhece ali as mediações, eles têm o sítio ali, então eles pediram para nós que eles suspeitavam de alguns lugares que eles poderiam ter levado eles. Até então os dois estavam desaparecidos? Desaparecidos. Desaparecidos. Eles estavam no sítio, juntamente com a família toda, tinha bastante gente da família, e quando eles saíram, saíram do sítio, foram surpreendidos aí com esses eucaliptos, né? Cortaram uns quatro, cinco eucaliptos e jogaram na estrada para poder bloquear a estrada e de acordo com ela foi a hora que conseguiram pegar eles. Eles estavam encapuzados, logo que colocaram eles no... que dois deles montaram na caminhonete com eles, já encapuzaram eles também e aí ela já não conseguiu ver mais nada. Isso, de acordo com ela, liberaram ela por ela estar grávida, né? E já usaram ela, assim, para poder dar o recado, que realmente era um sequestro e que iriam pedir aí uma certa quantia de resgate. Bom, e agora um criminoso foi morto e ele é conhecido, né? Aqui na cidade. O que vocês podem falar em relação a isso? Eram pessoas, então, que conheciam a família? Não, assim, aqui é uma cidade pequena, né? Então, assim, eles conheciam a família, porque acaba que todo mundo conhece todo mundo, né? Para a cidade ser um pouco pequena, realmente era conhecido. Ele era conhecido na cidade e o pessoal que teve o casal sequestrado também é conhecido. Olha só, hein, Guilherme? Márcia, o sequestro, então, foi no sábado. Sim, pode falar, Márcia. Pode continuar, pode continuar, Guilherme. Por favor. É, o que eu ia dizer é que o sequestro, então, foi no sábado, quando o empresário saía de um sítio com a namorada e aí foi vítima de uma emboscada, né? Troncos de eucalipto na estrada. Ele teve que sair da caminhonete para retirar esses troncos. Foi nesse momento que os sequestradores abordaram o casal. E aí, esse homem foi levado com os sequestradores. A mulher foi libertada logo depois. E aí, os familiares ainda não tinham informação que era um sequestro. Só na segunda-feira que os familiares começaram a receber ligação dos sequestradores. Os sequestradores pediam dois milhões de reais. No domingo de manhã, a caminhonete foi encontrada, e aí, ontem à noite, por volta das nove horas da noite, o empresário foi libertado em uma avenida aqui da cidade. populares viram esse homem caminhando na calçada, desnorteado, e aí ligaram para a polícia. Ele foi levado para a Santa Casa, estava desidratado, teve alta. Hoje de manhã, então, já prestou o depoimento aqui na delegacia de São Simão. Ele chegou por volta das nove horas da manhã. O depoimento durou quase três horas. E a polícia agora trabalha para chegar até os outros envolvidos nesse sequestro. Um homem foi morto, um homem muito conhecido aqui na cidade, um velho conhecido da polícia por furto em propriedades rurais, conhecido como Chuvanada. Esse é o apelido desse homem. E a polícia chegou até esse homem porque o número de um aparelho de telefone que ligava para a família, e a polícia começou a investigar e chegou à conclusão que esse aparelho era desse homem que morava nesse sítio. Durante a madrugada, os policiais foram até lá. Esse homem recebeu a polícia a tiros e foi morto. Eu volto com você, Márcia. Olha, Rafael, desculpa, olha, Guilherme Campos. Então, o seguinte, a polícia, através deste número de telefone, passou a rastrear, então, o aparelho e conseguiu chegar nessa propriedade, conseguiu chegar até este homem que, provavelmente, estaria envolvido nesse sequestro. E o que mais causa estranheza é que ele recebeu a polícia a tiros, né? É verdade, ele recebeu a polícia a tiros, a polícia revidou de acordo com o boletim de ocorrência, ele atirou três vezes contra os policiais, os policiais acabaram atirando quatro vezes contra esse homem, é o que consta no boletim de ocorrência. E a polícia, então, começou a fazer um serviço de investigação, trabalho de inteligência, como os policiais costumam dizer, e aí os policiais encontraram, né, que este aparelho que ligava para a família, esse aparelho era desse homem. Os policiais foram até o sítio e aí ele recebeu a polícia a tiro. E agora os policiais já têm informações de outros aparelhos telefônicos, outros números, e agora a polícia começa a investigar para tentar chegar até essas pessoas. A informação, que ainda não é oficial, é que já teria uma outra pessoa que está sendo investigada que tem ligação com esse homem que foi morto durante a madrugada. O carro dele foi apreendido, o carro que estava no sítio no momento em que a polícia chegou lá, uma área rural aqui de São Simão. A gente vai mostrar mais uma vez o veículo que está aqui no pátio da delegacia de São Simão. E a informação que a gente conseguiu apurar agora é que o empresário identificou esse veículo nesses dias aí que ficou no poder dos sequestradores. Esse veículo teria sido usado para transportar o empresário em algum momento desde a madrugada de sábado quando aconteceu aí esse sequestro aqui em São Simão. Eu volto com você, Márcia. Mais uma vez obrigada, Guilherme Campos. Ele que volta no decorrer do balanço geral e todas as informações que ele trouxe aqui para a gente já leva a crer que a polícia já tem pistas de outros envolvidos e agora começa a cercar o terreno para poder prender os envolvidos neste sequestro que chocou a pequena cidade de São Simão, mobilizou a polícia militar, polícia civil, que graças a Deus esse empresário acabou sendo libertado porque a quadrilha já tinha percebido que já estava sendo monitorada pela polícia. Belo trabalho da nossa repórter policial Ludmila Osório muito competente trazendo todos os detalhes de quando chegou até o local do cativeiro, o trabalho das polícias civil e militar e também o Guilherme Campos que trouxe aí mais informações sobre o carro que foi usado então pelos criminosos e agora a gente vai acompanhar os desdobramentos porque vamos receber mais informações e quem sabe nós vamos mostrar aqui no telão do Balanço Geral os outros criminosos que participaram deste sequestro.